Oi, tudo bem com vocês? Eu sou a Hannah, esse aqui é o meu canal. Galera, hoje a gente vai estar vendo o episódio 14 de Bluelog. Se você ainda não é inscrito, se inscreve no meu canal e deixa o like, tá bom? E vamos lá ver esse episódio aí. Então, quem que a gente vai roubar agora, hein? Pra ser sincero, meu cérebro não tava nem respondendo. Então, Oriu, acho que a gente devia escolher aquele. Ah, que coincidência. Porque eu pensei nele também. Eu não tinha entendido bem o que a gente ia perder. Vem, Meguru Pátira. Vão sair logo daqui, sem ficar brisando seu capa. Ah, não. O que eu queria era ficar no time dos Sagi até o final do Bluelock. Eu tenho que ir. É a regra. Mas, eu não vou ficar te esperando, Sagi. Se quer jogar comigo, vem me roubar. Aham, pode deixar. De agora em diante, eu vou correr atrás do que eu perdi pra poder conseguir de volta. Vamos sair, Sagi. Pra cima. Vamos recuperar o... o Pátira. Episódio 14. Eugênios e os Madíocres. Sim. É nessa sala que a gente fica quando perde um 3 contra 3? Pelo jeito, a gente chegou primeiro aqui. Aham. E aí? Acho que tem uma área onde dá pra descansar. Quer ir pra lá? Não dá tempo de descansar. Se a gente perder de novo, já era. A gente vai vencer a próxima. É que os adversários eram fortes demais. Sim. Mas o problema não é bem esse. Eu não sou igual a você. É que eu... É que eu não consegui fazer nada contra eles. Do que que você tá falando, Sagi? Você fez um gol contra eles. Escuta. Foi só porque a gente jogou bem como time. Mas os adversários são da sempre. É isso. Quando a gente não joga junto, eu fico sem ter nenhuma arma própria. Eu não consigo fazer uma reação química como você ou o Batira. Essa é a verdade, tá? Se derrotarem a gente, vou perder você também. Nagi. Não vou ser escolhido. No lugar deles, eu não me escolheria também. Vai te catar, Sagi. O que que vai ser de mim com você agindo assim? Isso mesmo. Eu entrei no time com você porque achei que isso me deixaria mais forte. Pior que é verdade. Agir que nem um frangote só vai me dar problema. Se recompõe, babaca. Qual é a sua? Vai ficar jogando na minha ca... Se esforça mais. Urel nunca ficaria de mimimi. Isso mesmo. E o que eu tenho a ver? Fala pro time dele então! Não me compara com ele jogando seus ideais em mim! E o que que você queria? Até hoje eu só joguei futebol com ele, Sagi. Ah, então quer dizer que você não consegue fazer nada sem Urel, né? Arrombado! Olha só quem fala. Você também não consegue fazer nada sem o Batra. Já chega. Você tá certo. E é por isso que eu tô frustrado. Que saco! Se quer jogar comigo, vem me roubar. É que o Batra não entendia muito bem ele, né? O monstro que tem dentro de mim. Qual é o problema dele? Eu vou mostrar pra ele que eu posso lutar sem o Batra. Muito bem, obrigado! Ah! Talvez esse seja o objetivo dessa seleção. Ainda não manjo muito de futebol, mas é que... Se alguém no seu time transformava zero em um, o resto do time podia ajudar jogando junto pra transformar em cem, não é? Mas na segunda seleção o campo é menor e tem menos jogadores. Então o jeito de jogar de cada um influencia bem mais o time. Estão testando as nossas habilidades individuais. Saquei. A gente jogava como time. Depender de passes ou jogadas dos outros não vai funcionar. Isso aí. Pode até ser que funcione quem for fraco, mas daqui pra frente a força individual é um requerimento mínimo. Seja lá quem tá no seu time ou quem tá jogando contra, a vitória tem que ser no um a um. É a chave pra passar na segunda seleção. Mais uma coisa, sabe? Como é que você se livra de toda a frustração? Vencei. Infelizmente, Nagi. Ganhando. Isso aí. Boa. Tchau. Tchau, Tchau. Tchau, particular. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, hein. Tchau, Tchau. O que ela vai fazer também. O rei é... Se o rei não tinha perdido, eu não parei aí agora. Aham. Estou gostando desse novo marco. Ah, foge. Já queria o próximo confronto, né? Ele era do meu time também. Peraí, você está jogando com o Barou? Hum, o outro jogador era o Nishioka, que chamavam de Messi do Almori. Mas quando o jogo começou, o Barou foi na frente e meteu quatro gols. Mas o outro time fez cinco gols, aí a gente perdeu. Não chamaram o Barou porque ele é egoísta demais e ia quebrar o equilíbrio. Então a gente veio pra cá, né? A gente perdeu porque vocês foram dois inúteis. Por que está agindo como se jogasse alguma coisa? Ah, cara, calma aí, pô. Você não precisa surtar. Não tem que se apressar e querer jogar contra eles. Até porque se a gente perder, aí já era. Não é, Isagi? Ah, bom, é... Pois eu não vou fugir nem me esconder. Eu vou destruir vocês quando quiserem. Seus covardes de merda. Até mais, Isagi! Até... Olha, Isagi. Tá parecendo uma jaula. Bom, o lock do Blue Lock é de fechar. Tem um refeitório e um banheiro também. Não é tão diferente do lugar que ficamos antes. A maior diferença é que você pode ir contra o Blue Lock Man na sala de treinamento. Ei, Isagi. Por que você não falou nada de jogar contra o Barou? Se a gente quer outro jogador, era melhor pegar ele. Você tem toda a razão. Mas no nível que a gente tá... E o que você acha que tá faltando na gente, então? No jogo contra o time Durin, eu vi que... As nossas armas só funcionam quando recebemos a bola de alguém. Ah, saquei. Eu pego e controlo a bola e você chuta direto pro gol. Isso. A gente não consegue brilhar sem alguém que entenda nossas armas. E seja muito bom em passar a bola também. Alguém como Batra ou Réu. Então, como é que a gente usa essas armas sem os passes? Uhum. O que você acha? Como que vai ser essa partida, então? Vai lá, todo mundo bem, pai. Claro, beleza. Parece que mais pessoas que perderam vieram pra cá. Pode esquecer, Isagi. É um pesadelo. Esse refeitório só tem esse tal de natô e rabanete em conserva. Deixa de besteira. Eu já tô acostumado. Bom, qual que é o plano, Isagi? Quer pegar qual time? Oh. Se a gente pegar um time mais fácil, é mais tranquilo pra gente vencer. Mas botar um jogador fraco no nosso time não vai ajudar em nada a passar pro próximo estágio. Isso mesmo. Tem que pensar. E você que seria o escolhido. É melhor jogar contra os mais fortes, pra poder pegar um jogador dos bons. Mas ficamos com mais risco de perder, então temos que tomar cuidado com quem escolher. Olha, acho que todo mundo tá pensando nisso e tentando ver o que é melhor. É. Hum. Essa é a batalha da rivalidade. Não é só ganhar. Eu tenho que pensar em quem eu quero que entre pra eu conseguir avançar mais. Minha arma, a técnica do chute direto tá melhorando. Mas na hora da partida, eu não consegui fazer nada. É que os outros conseguem criar oportunidades ao dominarem as situações em que é um a um. Esses são os monstros que eu tenho que superar pra poder avançar. Consegui criar oportunidades dominando um a um. Pra achar uma pista, talvez eu tenha que sentir isso de novo. Ah, te achei. E aí, Sagi? Tá treinando? Na Aruhaia? Já escolheu o próximo adversário? Não. Não escolhi. Imaginei, é tenso escolher. Se perder a próxima, já era. Dá muito medo. Pois é. E ninguém quer um jogador fraco no time que vai avançar. Então, eu pensei bastante nisso e cheguei à conclusão que eu e você temos que correr riscos aqui. Você entendeu? Tá falando o quê, hein? Olha só. Nós não somos o tipo de jogador que vai ser escolhido se perdermos. Nós dois estamos no mesmo barco. E é claro que isso dá medo. O Barol é do meu time e você tem um Nag no seu. A gente não vai ser escolhido numa situação assim. Eu não, mas você ainda tem chance. Sai fora. Não precisa puxar meu saco. Afinal, quem eu quero no meu time é o Nag. E não você, e Sagi. Nossa. Mas você sabe disso também, né? Tem que ter alguém que seja forte no seu time. Senão você não vai conseguir avançar mais. Então, pra realizar o sonho de virar o melhor atacante, não pode fugir dos riscos. Se fugir, você já era. A gente vai destruir. Um ao outro, bem aqui, e Sagi. Você sabe que nossos sonhos estão em jogo. Não seja frouxo. Isso aqui é o Blue Lock. Maldito. Ah, então tá. Eu já queria jogar contra vocês de qualquer jeito mesmo. Então tá decidido. O Isagi sem o mostrador é muito ruim, velho. A distância máxima de 27 metros. O Zagi precisou gentilmente melhorar. Ele corre rápido e chega no alcance do chute. Você entendeu? Tá. Isso é ruim, Sagi. Não dá pra treinar isso com você, viu? Eu não ligo de jogar contra eles. Mas você tem um plano? Sinceramente, eu não sei até jogar com eles. Ah, entendi. Faz sentido. É que essa partida é diferente de uma normal, não é? Os times são menores e os lances individuais são mais importantes. Uhum. O único jeito de saber como derrotar o Barou vai ser jogando contra ele mesmo. Isso é uma aposta bem grande. Pra que a gente possa sobreviver, precisa encontrar um poder individual bom bastante pra derrotar o Barou no um a um no meio do jogo. Tá. Eu vou começar marcando o Barou. Você cuida do baixinho, beleza? Tá. Nós vamos nos destruir, Sagi. Você sabe que nossos sonhos estão em jogo. Destruir esses caras vai me ajudar a evoluir e ir pro próximo estágio. Mas se eu perder aqui, significa que meu valor é esse. Já deu, seu tampinha. Eu vou descansar. E vê se você não me atrapalha na partida de amanhã. Fica bem longe de mim, seu perna de pau. Tá bom, meu rei. Que saco. Ainda não. Não quero que acabe. Vai começar, meu rei. E aí, meu rei. Treinou como se ajoelha na frente de alguém? Você tá morto. Nossa, cara. O Nari tá doidão mesmo. Eu vou te destruir. Não pega leve. Nem precisava falar. Ele tem uma presença e tanto. Vem, meu rei. No um a um. Se eu não derrotar ele, eu não vou avançar. E você chama isso de drible? O seu ritmo e uso do espaço é um lixo. Você tem noção de quem tá enfrentando? Nossa. Já passou da hora de mostrar mais respeito, moleque. Ferrou. E segue. É sério. Eu vou parar ele. O Naro Haya tá correndo também. O que eu faço? Não. Eu tenho que ficar. O alcance do Barô é de 27 metros. O que é isso? 28? Não. Deve ser pelo menos 29. Ah. Já é tanto velho. O Barô também tá conseguindo evoluir no Blue Lock. O negócio tá feio, Isag. O alcance dele ficou maior. É. Mas. Eu tenho que achar espaço nesse jogo mesmo. E achar um jeito de vencer no um a um. Com o Barô de lado, temos 50% de chance de vencer se eu afastar esse cara aqui. Saco. Ele é cuidadoso. Eu não consigo driblar nem contra o Naro Haya? Então tá. Eu tenho que chutar no pé do Nagi. Não. Eu não tenho habilidade o bastante pra esse passe. O Naro Haya bloqueou as rotas pros meus passes. E o Barô vai deter qualquer passe impreciso. Ai, velho. Que que eu faço? Passa, Isag. Faz o que eu tô mandando. Manda a bola. Pra onde der pra mandar. Pra onde você tá mirando, seu perna de pau? Você não vai me ultrapassar com passos de merda desses? Eu já sei disso, Rei. Mas deixa isso pra lá. Eu já achei o que queria. Um jeito de te derrotar. Quando a gente se enfrenta, a pressão e a velocidade do Barô são imbatíveis. Então eu tenho que manter ele correndo atrás de mim. Porque isso já aconteceu antes. Eu fazia essas coisas por instinto. Mas agora eu tô começando a entender. Aí, elas se transformam em fórmulas reproduzidas. Eu não preciso desses passos especiais. Se eu tocar primeiro na bola, eu consigo dar vida a ela. Viu, só esse é o meu ritmo. Tenta roubar a bola, Rei. Agora, o deus do campo, aqui sou eu. Chacau, sim. Nagi, caramba. Como você consegue voar tão rápido assim? Vamos lá. Você sai ali pra cima. Vamos ganhar, Isagi. Agora é a sua vez. Ele dominou a fórmula. Ele dominou a fórmula. Ele dominou a fórmula. Ele dominou a fórmula. A verdade é o saco. Eu recebo a bola de costas. Agora eu não vou perder. Seu arrombado. Eu vou te matar. É. Anda, Isagi. Bora botar pressão. Eu não ia marcar o Naruhaya? Tá tudo bem. O Barô se acha o Rei. Ele não vai passar logo depois de ter perdido. Barô, tô livre. Cala essa boca. Eu vou. Peguei. Boa, Isagi. Passa. Não vai, não. A arma do Nagi é o domínio. O Nagi já dominou a bola de costas. Ele dava de costas pro gol. E o normal é a defesa chegar junto pra ele não virar. O Nagi se aproveitou e fugiu do zagueiro com um toque imprevisível. Então, essa é a nova estratégia dele. Mas agora eles vão se preparar. Então, na próxima, o zagueiro vai manter distância, como o Naruhaya tá fazendo. O que significa que o Nagi pode seguir em frente e continuar jogando completamente livre. Sem pressão alguma do zagueiro. Ou seja, o passe pro Nagi pode ser em linha reta com um chute. O que ele vai usar aqui não vai ser nada igual ao controle. Ele vai destruir eles. Nossa. A causa da distância, o primeiro toque. O Naruhaya não tá lá pra bloquear. Esse é o poder do Nagi. Criar um controle de bola, dando vida a ela. E depois sugar o controle da bola, deixando ela inútil. Com essas duas formas de controlar a bola. O Nagi é muito bom. O Nagi é muito bom. Mais três gols. Quero achar um jeito de vencer no um contra um também. Parem de comemorar agora. Eu sozinho consigo derrotar vocês dois. Fiu? Igual seu lancidorim. Taspando. Fiu? A visão de chute dele é incrível. Ele não pode chutar de novo. Essa bola é minha. Lá vou eu. Naruhaya. Ele se recuperou rápido. Faça pra mim, seu merdinha. Eu já sei. Saco. Agora lascou. A habilidade do barulho de fazer gol é parecida com a do Nagi. Quem tá com a chave da vitória nesse jogo? Sou eu e o Naruhaya também. E aí, Saco. Você sabe por que o meu time queria jogar contra vocês dois, hein? Não. Não era porque vocês queriam pegar o Nagi? É, isso faz parte do motivo. Mas o principal é que a gente acha que eu consigo ganhar de você, Isaco. Pode, vai deixando. Eu sei que eu joguei do seu lado no nosso time. Eu sei o que você consegue e o que você não consegue fazer. Isagi, você não é um cara que consegue jogar sozinho. Esse cara. Ao contrário do Tigiri, do Kunigami e do Batira, você não consegue fazer um golzinho sozinho que seja. Você sobreviveu até agora porque os outros te carregaram até aqui. Você não é um gênio como o Barul nem o Nagi. Tanto eu, quanto você, somos só uns caras medíocres. O que que é isso, Isagi? Passa! Uma batalha pra vocês. Vai cada um desses dois. Mas que patético. Isagi, para ele. Lá vem ele. O barulho disparando. Passou? Devolve a bola, merdinha. Pode ir sonhando. Eu quero alcançar vocês, seus gênios. Poxa. Já era. Vamos aí. Carinha do nada, capitão. Vamos lá. Vai entrar por trás da defesa. Nem eu, nem o Naruhaya. Podemos vencer. Blue Lock. Acréscimos. Seja bem-vindo. Queria te cumprimentar de novo, Batra. Que banho bom, cara. Por que você tá andando por aí assim, sem roupa nenhuma? Que falta de vergonha. Eu sou humano. Foi assim que eu vim pra esse mundo. Ele é pra ser um provérbio. Achei que eu ia conseguir fazer um amigo novo. Mas ele é só um outro doidão. Ei, peladão. O que que foi? Respeita o seu espírito livre, mas cobre a parte da frente. Ou vou ter que te punir por exposição decente e glam. Ah, foi mal aí. Mas é que eu acho tão gostoso. Quer experimentar? Eu tiro a roupa. Mas que mal notícia é essa que vocês estão fazendo? Então não tem ninguém com a cabeça no lugar aqui. Olha só quem tá falando. Bom, galera, esse foi o episódio de Catanze. Se você gostou, deixe o like e se inscreve no meu canal, tá bom? Até a próxima. Tchau, tchau.